Começamos o JPB de hoje com uma notícia triste. Uma criança de apenas 3 anos foi encontrada morta depois de se afogar em uma piscina em Patos, no Sertão do Estado. Familiares só encontraram o corpo duas horas depois do desaparecimento. Essas imagens feitas pela família de Clédir Quirino da Silva, filho de 3 anos, mostram o garoto brincando com os outros irmãos e dezenas de crianças que participavam de uma festa de aniversário em uma área de lazer no bairro Monte Castelo, em Patos. O menino estava no local desde as 10 horas da manhã do domingo, na responsabilidade do pai. No início da tarde, a mãe teria chegado e ficou cuidando dos filhos, mas por um descuido, a criança se afogou na piscina. A mãe da criança conta que se distraiu por alguns segundos. Foi quando sentiu falta do menino. Houve até a suspeita de que ele teria sido raptado. Cerca de duas horas depois, o corpo do garoto foi encontrado dentro da piscina de adulto. Ligeirinho ele foi para aquele escorrelho. Mas só que ninguém achava ele, ninguém. Todo mundo mergulhou na piscina e nada. Aí todo mundo se mobilizou achando que tinham sequestrado, a gente chamou a polícia para procurar ele e nada. Hoje pela manhã, os donos da área de lazer foram fazer a limpeza do local. Apesar de ser uma festa infantil, foram encontradas várias latinhas de bebida alcoólica. Eles contam que durante o evento ainda passaram por aqui para saber se estava tudo bem e que só foram avisados do afogamento à noite. O senhor lamento o que aconteceu? Lamento muito e sinto que eu tenho filho. É uma dor muito grande. Durante o velório, hoje pela manhã, várias pessoas foram até a casa da família da criança.